Sinceramente, a nostalgia de entrar dentro de um carro desse aqui não tem preço que pague não, rapaziada. Antes de finalizar, olha aquilo ali. Olha isso, rapaziada. Sem condição, hein? Sabe, rapaziadinha? Beleza? Bom dia. Mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. E o vídeo de hoje, vou começar mostrando essa vista maravilhosa. Estamos aqui no Aruan, condomínio Aruan. Casa do Gatão aqui. E, rapaziada, vamos gravar alguns carros aqui pra vocês hoje. Tem pouco carro, graças a Deus. Tem pouquinho carro, então se prepara aí que o conteúdo que vai vir dessa edição aqui vai ser pesado. Então, guarda aí, hein? Rapaziada, vamos começar pelo Fuscão aqui, ó. A gente já gravou aquele Fuscão lá do... Aquele vermelho, né? Que tá lá no canal. Vai vendo mais um dos Fuscão aqui pro canal. Já começando com a sua linda placa preta. R$1.300. E aquela corzinha, né? Exclusiva, rapaziada. Sem condição aquela corzinha. Ó. Persianinha traseira. Vai vendo. É o charme, né? Persiana é o charme, pai. Você tá doido. E a cor também, rapaziada. Que eu não sei nem dizer que cor que é, mano. É tipo um marrom aí, um... Um bege, escuro. Mas é diferenciado, né? Ó. Azuladinho. Talinha. Coisa linda. 9,565, arinho 15. Tá demais, hein, rapaziada? Tá demais. Vai vendo. Vai lá, Pipe. Vai lá. Mostrar a dianteira pra vocês. Nós estamos fazendo um evento ali. Ó. Pode ir. Aqui no final, ó. No final você virar esse... Bonito, rapaziada. Pensam nos detalhes. Olha aí. Esmelhazinho amarelinho, ó. Tá vendo? Sem condição, hein, mano? Sem condição, rapaziada. Vou mostrar um pouquinho da interna deles. O dono não vai estar aqui pra estar mostrando pra gente. Mas... Que a gente conhecer de informação aqui, vamos passar pra vocês. Mas na moral, mano, a cor chama demais, né? Ó. Mostrar por esse ângulo aqui pra vocês. Vai vendo. Pegar um daqui, ó. Quem aí curte um fusca, hein, rapaziada? Você trouxe essa merda. Quem curte um fusca? Chegou uma TT ali. Fazer um corte, rapaziada. Vamos mostrar a interna pra vocês aqui do fuscão. Aí, rapaziada. Olha a forração interna do fuscão, mano. Aquele couro. Não é lindo? O fusca tá impecável, rapaziada. Olha a maçanetinha aqui, né? A alavanquinha do vidro também. Aqui tem um porta-objeto. E olha isso. Soleira F300. Muito louco, rapaziada. Todo revestido no couro, acompanhando a forração de porta. Olha aí, ó. Pra quem não conhece, né, rapaziada? Dos bancos do original do fusca, eles não têm, né, o encosto de cabeça. Não tem encosto de cabeça. Esse eu acho um charme, mano. Fica... Fica da hora demais. Bancos traseiros. Todos lá, ó. Tá vendo? A persiana pelo lado de dentro, como que é, ó. Ó. Ela é tipo um... Um suporte colocado lá. Fica top demais, rapaziada. Aqui é interna, ó. Teto. Ó. Olha os detalhes lá, ó. Vai vendo. Vamos entrar aqui. Rapaziada, o conforto desse banco. Sem condição, mano. Então vamos pro detalhe, né? Meu, carro antigo. É o charme, né, rapaziada? O lindo volante aqui, ó. Fininho. Coisa linda. Pra quem não sabe, a buzina é aqui no meio, né? Você aperta aqui a buzininha. Olha o embleminha aí, ó. Maravilhoso. Câmbio quatro marchas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, ré. Pra cá. Então, quatro marchazinhos no câmbio. E, rapaziada, se a quilometragem tá certa ou não, eu não sei. Mas 46.000 km, você tá doido? É zero demais, rapaziada. Zero demais. Marcador de combustível. Está aqui na frente também. E aquele radiozinho original Volkswagen aqui, rapaziada. Só pra quem conhece, sabe, hein? Lindo, maravilhoso. Tá bom? Beleza? Aí, ó. Simbolizinho de 12 volts. Ali, a estruturinha toda, rapaziada, ó. Zerada pra você colocar as paradas ali. Pedalzinho lá embaixo também é daqueles diferentes, tá vendo? Pedalzinho de fusca, né? Pedalzinho de fusca. Aqui tem um porta-copos, ó. Na cestinha. Essa cestinha o pessoal coloca muito, né? Nesses carros antigos. É muito colocado, rapaziada. O câmbio é alongado. Vocês podem ver aqui, ó. Mano pra alongada. Aqui eu não vou saber dizer o que que é, porque eu não manjo. Deve ser pra alguma coisa. Se você sabe pra que que é isso daqui, ó. Comenta aí. Deixa no comentário aí embaixo, rapaziada. O túnel do fusca, ele é um túnel alto, né? Então, olha só. Ele é alto pra caramba. Vem aqui no meio. Alavanca. Revestimento na alavanca. Ó. Muito louco, rapaziada. Aqui tem o PQP, que é na frente, né? Você segura ali na frente. Principalmente pra você entrar do carro, sair do carro. Entendeu? Mini retrovisorzinho aqui também. E aquela, né, rapaziada? A interna do fusca é isso, mano. A interna do fusca não tem muito detalhe. Mas, sinceramente, a nostalgia de entrar dentro de um carro desse aqui. Não tem preço que pague, não, rapaziada. Não tem, porque é maravilhoso. Aqui é um falantezinho, ó. Saídinha de som do falantezinho, né? Eu acho que pisca, porta-cigarro, tudo, né? E o painel, ele acompanha da mesma cor da parte de fora também do carro. Então, carrinho, sinceramente, maravilhoso, rapaziada. Maravilhoso. E ali, eu acho que é pra abrir também, pra gente ver lá no cofre. Vou ver se vai dar pra abrir ali pra mostrar pra vocês. Porque o dono não tá aqui, rapaziada. Pra quem não sabe, a gente tá aqui no Aruam, né? Na casa do Gatão. Gatão conhece pouca gente que gosta de carro, né? Então, tem desde o da Bomba. A Bomba Nossa tá lá. Algo, Feopala, Fusca, Mustang, Porsche, Kombi, Audi TT. Tem muito. Então, todos esses conteúdos vão sair no canal pra vocês, beleza? Acompanha aí e não perda esses vídeos, porque oportunidade única que estamos gravando aqui pra vocês. Beleza? Vamos pra parte de fora lá. Então, rapaziada, tá aí. Fica com o vídeo do Fuscão aí, 1300. Mano, que carro lindo. Então, rapaziada, aguardem. Eu já solto logo um spoiler daqui. Eu sou doido pra ter um desse aqui montado. Mas quando a gente tem, vocês estão ligados como é que vai ser, né, rapaziada? Aquela frentinha com tala 6 pra dentro e a traseira lá taluda parrodona pra fora. É o que eu acho pica nesses carros. Beleza? Já vou finalizar por aqui mesmo, rapaziada. Porque senão vai levar muito tempo. Se você gostou do vídeo do Fuscão aí, do Fuscão 1300 marrom, se inscreve no canal, curte aí, comenta. Ih, meu Deus, peraí. Antes de finalizar, olha aquilo ali. Olha isso, rapaziada. Sem condição, hein. Aguardem, aguardem. O vídeo vai ficar bravo. Então, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí, curte. Compartilha esse vídeo com o seu parceiro que gosta de Fusca, gosta de carrinho antigo. Beleza? Tamo junto. Deus bençoe e bom dia. Tchau.